Rapaziada, vocês não sabem pra onde eu tô indo hoje, mano. Pra Goiânia, meu parceiro. E eu estou muito mega mente atrasado, velho. Na moral, eu tava lá tirando minha horte do pátio. Mano, minha mãe tá até me ligando. Oi, mãe. Mãe, eu acabei de chegar aqui no aeroporto. Tá. Onde você tá? Deixei o carro lá. Eu tô parando aqui agora, ó. Você tá aqui? Não, não. Eu chego em cinco minutos. Tá, eu vou ficar parado aqui. Não, deixa eu passar o carro. Ai, e agora eu vou ter que dar a volta. Eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou ficar parado aqui com pisca. Pode ser, pode ser? Fechou, então. Mãe, cheguei, cheguei já. Ó os caras, tá ali, ó. Renato, boquinha. Tão indo, rapaziada, tão indo. Tá bom, mãe. Beijo. É, rapaziada, eu estou muito, muito, mas muito atrasado, tá ligado? Tipo, demais. Eu acho que o moleque já tá entrou. Ó o Leandrinho ali. Leandrinho! Leandrinho do céu. E os moleque, chegou ou não chegou? Já tá tudo lá dentro, tá? Então, eu vou deixar... Ó, eu tava lá trocando os bagulhos da Hornch, ó. Tá tudo aqui no carro. Aí eu vou deixar esse carro e vou dar, ó... E vou falar pro pai levar. Tá, eu... O seu pai tá vindo aí, né? Tá. Com a minha mala. Eu vou levar o carro lá, que depois eu vou ir com os capulhos. Fechou. Valeu? Fechou, fechou. Viagem, nego. Valeu, obrigado. Rapaziada, vai viajar pra... O Renato já entrou, né? Já entrou já. Ah, beleza. Ele e o boquinha. Fechou, mano. Que correria, rapaziada. Eu tô todo sujo. Olha aqui, mano, a minha roupa. Eu vou viajar pra Goiânia. Mano, acabei de sair da oficina, velho. Você não tá entendendo. Mas, mano, que se lasque, é... Tendo saúde, tendo os amigos. Dinheiro não importa se tu sou bagulho, não. Com roupa da hora. Vamos viajar assim mesmo. Sujo e graxa, é nóis. Mano, só vou esperar minha mãe chegar com a minha mala. E é isso aí. Tem de ciclo, é um salto de sormento? Pode ser, nego. Vai, policial, cara. Fechou? Isso. Top. Aí, mano, tá vendo tanto que eu tô atrasado? Bagulho louco, velho. Falou, obrigada, nego. Valeu, mano. Valeu. Você tá maluco, tô atrasado pra caramba. Vai lá, vai salvar eu. Falou, nego. Obrigado, mano. Olha lá. Foi mais bonito do mundo. Agora só falta esperar minha mãe e meu pai pra eu pegar a mala e sair correndo. Mano, eu tô muito atrasado. Vocês não têm ideia, mano. Vocês não têm ideia, de verdade. Você tá maluco? Cadê minha mãe e meu pai? Mano, chegando aqui eu vou pegar a mala e correr. E lá vem eles, na reta final. E eu vou em contra deles. E eles vêm. E eu vou correndo até eles. E vai dar tudo certo. Ai, velho. Eu tava lá fazendo bagulho. A gente aí, mãe, beleza? Eu vou te matar. Eu já tô até com a máscara aqui pra entrar lá dentro. Já ia aí, pai, beleza? Tudo bom? Tudo certo? Oi, tita, macaca. Eu vim correndo, acho que mal com só suas roupas. Não, dá nada não. Bora, bora. Mãe, é o jeito que eu tô. Nossa, filha, eu não acredito. O que você fez? Eu tava trocando a escape da Hunt lá, esse bagulho. Meu Deus. Porque ela tava no detrano, o pátio. Sabe o quanto que é por dia? Vinte e poucos real. E eu tive que pagar um monte, porque ela ficou lá quatro dias. Isso. Eu não sabia que pagava. Paga, paga o pátio. Ó, minha mala. Maravilhoso. Minha mala. Boa viagem. Deus abençoe. Amém. Valeu, pai. Porque a viagem é gostosa, tá bom? Vamos pra Goiânia. Vamos pra Goiânia. Beijo, mano. Beijo. Muito bom. Te amo. Se cuida, viu? Boa viagem. Boa viagem. Mano, boa. Aí o Leandrinho guarda meu carro lá. Valeu, Leandrinho. Tamo junto, hein? Tchau, irmão. Uhul. Partiu, partiu, partiu. Ó, então deixa eu te colocar esse negócio travado em você. O negócio fica um moço lindo. Aí, ó. Tô bonita, hein? Aí, ó. Tchau, rapaziada. Você lembra se eu tomar banho? Só ir. Não, só tomar banho não. Tomar banho lá em Goiânia. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, rapaziada. Uhul. Partiu, partiu. Mano, tô atrasado. Onde que eu passei aqui, será? Bora nessa, bora nessa. Bora nessa. Consegui passar. Mano, cadê meus amigos? Meus amigos, meus amigos. Achei! Cheguei! Uhul! Quem disse que eu não ia chegar a tempo? Quase perder o voo. Quase, mano. Misericórdia, Jesus. Cheguei. Olha, foi um novo mecânico da Tech Parts. Cheguei a tempo, né? Melão aí, negócio assim. Mano, tá top. Mano, eu vim correndo, mano. Falou pra você que o nosso voo foi mudado. Ah, pronto. Pra oito horas. Ah, não. Na noite. Ah, corri a toa, velho. Ai, ai. Cheguei, mano. Não pensei que nem ia vir. Vai ter tudo surto. Então, é. Ah, não, não. Não tem problema. Tá pagando. Que legal, mano. Vai fazer um monte de coisa que eu nem expliquei ainda. Mas eu tô aqui agora. Tô no tempo. E aí, começamos mais uma jornada. Nossa, mano. Não acredito que eu tô entrando nessa parte aqui já. Já tô prestes a entrar num avião. Ô, meu Deus. Eu consegui. Vamos subir lá? Partiu o Goiânia. Vamos subir lá no avião, Renato. Velho. Bagulho louco, bagulho louco. Olha que louco, abijão. Olá, tudo bom? Salve, mano, boquinha. Bate aí. Rapaziada, já vai decolar. Olha ali, aliás, aliás, traição. Mandou um pouquinho nervoso. Confesso. Tá ganhando uma trajinha. Quer acalmar? Quer acalmar? Mano, eu nem tenho a janela no meio do meu banco. Eu tenho que ficar olhando pra frente e pra trás. Tá acelerando, tá acelerando. Vai. Tá bom, meu. Tá bom. Tá? Ai, meu Deus, tá vendo que eu subi, meu Deus. Vai subir, cara. Vai subir. Vai subir, vai subir. Mano, vai subir, velho. Mano. Mano, vai sair do chão. Tá posto a luva, William. Mano, vai sair do chão, não. Vai tomar a pista, pô. Sobe isso aí, meu Deus do céu. Mano, para. Vai sair do chão. Mano, vai sair do chão. Mano, vai sair do chão, meu Deus do céu. Mano, vai sair do chão. Não tem cor. Vai demorar pra caramba e meu pai vai junto com o Max. Meus amigos, tá bem pertinho do chão, já tá descendo. Mano, olha ali a frase aí. Tá pertinho, pertinho. Tá ali ó, vai em 3, vai em 2, 1. Ai meu Deus, vai pousar, vai pousar, vai pousar, ai meu Deus, tá pertinho. Meu Deus, meu Deus. Vai vem, vem vem vem. Tá porra. Meu Deus, mano. Maravilha. A cama tá lá em baixo. Mano do céu, não acredito. Que pouso, foi tranquilo. Ele pousou bem, ele desceu devagarzinho, nem tremeu tanto. Ele freou certinho. Mano, quase que não segura a cama. Até mesmo quase que ela cai. Chegamos a Campinas. Era o clínico internacional de girafogo. Ô, chefeu dao, vou roubar aqui. São 16 horas e 18 minutos do horário local. Tá no sombio. A boquinha tá no sombio. Vão descer, e depois vai pegar o outro voo pra Campinas. Saiu, mano. Saiu, mano. Vão ver, vai lá em 2, 2, 3. Vai, Renato, vai, Renato. Sabe quem que é nois esse voo? Um. Aqueles caras ali que eu vejo a fã e cantando fundo busão, galera. É, mesmo. E nas antigas Era só rolê de afé Hoje não está no ar Não é fácil me arrepender de ter te chamado Pra sentir com a caralho Tá bom, tá bom Eu não posso fazer nada Se quiser passar vergonha, chama o Leo Não me faça arrepender de ter chamado você pra ser viado Eu sou o cara mais legal daqui Duvido Na hora que você pedir um Tudo Strong pra bolar Você vai ver se vai ter Vamos ver se o Boquinha vai bolar pra você Com um narguilho? Um narguilho É eu que trouxe Ah, trouxe Foi eu? Eu quero ver A minha mala tá me mandando É mesmo, é mesmo Vocês trouxeram aqui? Acho que não Vou comprar um lá Só pra você Quero ver se é a cara Coisas que não tem em Londrina Uma máquina que dá comida Você vai colocar o que aí pra pegar? Pegou o dinheiro? Pegou Os 54 Ah lá, tem 6 reais Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai estourar lá Demora pra fabricar? Ô Renata, você perdeu seu dinheiro, hein? Eu faço o dinheiro Com vocês Antes de iniciar Perdeu Você apertou Enter? Tem que apertar Enter? Quando o seu acento Aparecer na marcação Do vídeo Ah, você perdeu errada lá É Por esse motivo Eu sou a mentira Meu amigo foi tapeado Não tá aqui não, hein? Opa 54 Agora foi Agora foi Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Quente braço Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Pega essa coca pra mim Pra ver esse cara Pega a coca 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 Aí, foi Foi Agora pegou duas Aí, duas Você não me deu porque eu te zoei? É isso? Que azar da porra Tudo bem Que azar Eu acho que eles fazem isso pra Pra pegar dois Pra pegar dois Pegando pra duas vezes Ah, mano Tão legal Vou comprar um pra mim também Que delícia Olha, rapaziada Meu Deus, certo A reação aceita Vamos ver se vai Ih, meu Deus, seu Você vai Onde você vai? Lá embaixo Tá entregando o produto Fui tapeado Tá gravado aqui Não caiu, não Fui tapeado Por quê? Não caiu, nada E eu gravei O que aconteceu? Sobe Cadê? Já selecionei Eu já subi o bagulhinho 63 Eu não sei usar essas uns 6 reais Eu já paguei Já gravei Já Isso aqui subiu lá em cima E desceu E não caiu nada Ah, mano Passaram a mão pra cara Eu falei pra mim Eu vou comprar lá no quiosco Perdi 6 reais Calma Ó, esse negócio não é de Deus Aqui, ó Aqui eu pego na minha mão E pago e vou embora Não acredito, mano 9 real E 6 jogado fora Olha aqui Mano, eu nunca comprei uma foca tão cara na minha vida Mas é boa Ô, Boquinha E esse câmbio aqui Mano, já estamos pegando o próximo avião Ó, coronado de envelopamentos Envelopou Envelopou o avião Bonito esse avião aqui, né? Demorou um ano pra ele envelopar Imagino mesmo Porque pra envelopar os caras demora um mês Envelopou 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 mesmo Envelopou Agora o próximo destino agora é Enganhada e Achá Achá Goiânia É mesmo, é mesmo Vamos nessa É pintada, é mentira Ganou eu Vai 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 Me zoou O do Boquinha tem janela Do Renato Nossa, Renato Deu um pilar na rua E o último, você lembra que ficou zoando Porque o meu anotinho, né? Ó, tem i-fi Trilas Ah, celular Não Alô, caralho Caralho Era na rua Só na rua Olha, não cortava isso aqui, hein? Ó, tem muito espaço Não, não tem muito espaço, não É o primeiro que ela esqueceu Do... Mãe, faltou um carro Vai lá O Renato Trocou de assento Bem no... No avião Vou passar o cinto aqui, meu Deus do céu Porque aí não vai ter janela, ó Aí, boa, moleque Não é, não é, vai lá Visão bonito Tá cinto Olha lá, que legal Vai voar, hein? Rapaziada, vamos subir Tô gravando aqui no meu Instagram Olha, mano Que bagulho louco Você tá maluco, velho Desligado, mano Rapaziada Vai subir, mano Vai subir, mano Tá rápido pra cacete Você tá louco Tá pego, mano Sobe, 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 sobe Vai subir, vai subir Parece que tu tá tentando subir, hein? E o amigo Subiu Mano, mais um voo Como é que eu peguei tantos ovos assim num dia? Tipo, dois ovos No máximo foi uma de São Paulo Nunca viajei, eu acho, pra tá longe Mano, que bonito, velho Olha que louco Vamos começar aqui Jogar um joguinho Brasil Jogos Vou colocar, vamos colocar Aqui, ó Vamos jogar esse aqui Aqui, ó Joguinho Chama Clássico Vambora, vambora, vambora Escançou bom Ah, aprendi, aprendi Chama no joguinho Great crush Eu tenho que fazer quantos pontos aqui? Ah, entendi Ah, essa barrinha tem que chegar até aqui, ó Entendi, entendi Vai falando, rapaziada Onde que tem aí Travou o jogo Quebrou Rapaziada Tá quase finalizando Tô quase ganhando o jogo Vamos ver Ganhei, ganhei, ganhei Nível 2 Mano, logo vai ser o seguinte Olha onde que a gente já tá Já tá muito alto E... Assim que a gente chegar a Goiânia Eu volto com vocês Porque agora vocês vão ficar jogando Vocês vão ficar olhando minha paizadinha, mano Você tá nervoso, você tá nervoso, mano Tô ansioso pra chegar lá de verdade 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 Igual no colégio, o último a ir embora Não copiava as coisas no quadro Ngora pro último Nossa professora lá atrás Mano, fui o último a sair do avião, maio Entendi lá por último Olha, chefe, fica com Deus, hein? Amor,igation da necessidade Aí, ó Goiânia, chegamos, meu amigo, chegamos de noite. Tiô, olha aqui, Tiô, olha aqui, o que ele vai comer hoje? Churrasco. Churrasco? Churrasco, bóximo. Ô, bóquinho, churrasco hoje. Tá comigo? Ó, eu quero churrasco e quero fumar uma estranguinha. Róximo. Quem trouxe o neguinho? Eu trouxe. Você trouxe? Só eu trouxe. Mas nós estávamos em dois anos, né? E eu convidei vocês na minha viagem. Nossa, nossa, fica aqui então. É o meu momento especial. Você está expulso da casa, fica aqui. É o meu momento especial. Você deve estar numa bunda verde e eu olhar o fundo na árvore, né? É mesmo, é mesmo. Mas como é que vai que seja? Mano, agora, quem vai pegar nós? Onde que nós vamos? Nós vamos de Uber? Tô perdido um comer? Tô perdido. Chega, ó, mano. Aqui, ó. Olha lá, a minha é mais braba, ó. Olha lá vindo. Pô, como que bagulho vem, né? Mais rápido que nós de avião. Olha lá. O bagulho chegou aqui rapidão. A minha é mais braba, minha vinha. Olha lá, ó. Ó. Posso apertar esse botão? Minha malona. Ó, a mais braba, ó. É a mais bonita. Chama. Ó o Nargui, ó o Nargui. Quebrou o vaso. Quebrou. Tem um rocha inteiro aqui dentro. Vamos nessa, rapaziada. Parece que chegou a nossa carona. Ó a carreata. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, pega. E quem? Como que leva nós? Nosso TT? Olha que brabo. As caronas mais bravas aqui de... De... Dessa cidade aqui. É tudo nosso. Eu vou de TT. E eu vou de Rota. Nossa, ô. Paga pauzão. No interesseiro. Olha, você tem que pegar sua mão. E eu vou de skate, então. E aí, meu lindo. Tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado, mano. Nossa, você tem que buscar nóis. Eu vou de skate. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É brincadeira. Cabe. Nargui, Nargui. Não, cabe tudo aqui, ó. Ô, teve que deixar o skate pra trás. Bora. Eu vou na frente. Falei primeiro, falei primeiro. Ô, esse Civic aqui é bonito, hein? Você gostou, velho? Ô, louco, mano. Demais. O gordinho é espaçoso, ele vai atrás. Eu vou aqui na frente. Esse banco concha. Ai, mano. Ô, que viagem demoradinha. Quanto que foi? Ah, foi umas três horinhas. Rapidão, né? Rapidão. Você foi de carro, outra vez? Carro, velho. De carro. Misericórdia. Mano, a gente saiu de dia, umas três horas da tarde da boquinha. Chegou aqui umas... Estão cansados ou não? O que que você tá vendo aí? Nada. Ué? Parece que você ficou velhinho. O que que não vai fazer aí? Não sei. Olha, que legal. Tá com celular. Ia pra vocês tomar uma banha. Ô, acredita que eu tava assim no meu celular hoje? Nossa, moleque, vai devagar, velho. Deixa eu passar um sininho aqui. Ai. Vai devagar. Vai devagar. Ah, porra, velho. Vai devagar. Mano do céu. Os caras me meteram baixo. Ah, porra, velho. É de misericórdia. Ai, então acelera essa porra. Ai, me demem o meu ombro. Ai, meu Deus. Mano do céu. Caguei agora. Agora cagou. Agora cagou. Pai, você sabe fazer drift? Não, o meu carro é de andeiro, ó. Então, mas por que? Ah, deixa eu passar um sininho. Mano do céu, velho. Nossa, só. Mano, ele vai... Ai, meu Deus do céu. Mano do céu. Tô com isso. Caguei agora, mulher, cara. Ô, bota pra Londrina, cara. Caralho. Misericórdia. É mais perigoso andar de casco de avião. É mesmo. E o Renato tá... Não, velho, não. Ô, Boquim, me ajuda aqui. Pô, vamos andar de jaminhão, mano. E o Renato falou pra andar de jaminhão, que ia dar medo. Mano do céu. Meu amigo, passei medo, passei medo. Fala uma coisa pra você, viu? Foi difícil a emoção. Eu pedi Uber também, Boquim. Meu amigo. Obrigado pela lupinação. Mas agora eu não consegui colocar... Oi, esse carro anda? Quantos cavalos tem esse carro aqui? Ah, eu não sei o que é o cavalo, só. Mentira. Mentirosão. E é manual, você viu, Léo? É o quê? Manual. Ah, é manual. É manual, pessoal. É mesmo? Uau. Mas aqui é piloto, né, Mariano? Maralho. Eu já passei esse cagace aí que você tá passando aí. Nossa, mano. Por isso que você não quis ir na frente, né, Boquim? Fique quietinho. Nossa, mano. Na moral, eu pensei que nós iam infartar agora. O Renato tava com medo de vinho de avião. Imagina lá no TT. Ficou com mais medo do carro. Ele tá com muito medo lá. Não, imagino. É bem pertinho do lugar que nós vai, né? Eu vou segurar isso aqui, ó. Mano do céu. Eu também. Eu juro, eu tô apertando o freio aqui. Nem tem. Tá de boa luz aí? Não, tá de boa. Tá perfeito. Preço só atenção. Preço um pouquinho mais devagar, meu, Inter. Ô, acelera. Chegou em Goiânia. É como vocês nunca viram. É mesmo? É mesmo. Oi, olha que nós acelera, hein, Boquinha, lá, Ladrina. Não, é. Só que parece que aqui... Aqui é um pouco diferente, ó. É um pouco mais raiz. Mas parece que o Piki daqui vai deixando os homens doidos. É mesmo, é mesmo. Ó o TT vindo lá. Ó o TT, ó o TT. Deixa ele na frente, que parece que ele é mais devagarzinho. Ah, é. O dobro de cavalo. Não, mas... Mas o Rossi não tá com a mesma loucura que eu sei. Mano? Rapaziada, vai... Você tá com a fome, ô, Salvador? Vai, um pouquinho, velho. Até por isso tá agorrendo. É, pra chegar rápido. Eu tava com fome, rapaziada. Eu perdi, perdi a fome. Mano, ai meu Deus do céu. Gente, vocês andam rápido. Olha lá, mano. Que surdo. Mas vamos partir. Dá pra casa de quem agora? Ai meu Deus do céu. Dá pra casa do Rossi, dá pra casa do Salvador. Dá pra casa. Dá pra casa do Rossi. Vamos partir pra casa do Mãe do Rossi. Deve ter um pardalzinho. Um pardalzinho. Ó, um pardalzinho. Passou, passou, levou multa. Ele levou multa. Ele levou multa. É, meu parceiro. Vamos então, vamos pra casa do Mãe do Rossi. Deve ter um jantinho pronto. Certeza. Certeza. Mãe, mãe tem midinha. Medinha quentinha. O Boquinha lá com medo. Ah, que eu tô. Tô delicado de arco. Essa avenida que é uns 20km assim, ô, né? Ah, é. É? É. Caralho, meu Deus. A gente tá bem preparado aqui. Você põe o cinto aqui. Eu também. Põe o cinto. Fui colocar o cinto agora. Não consegui. Você também? Voltava pra lá e voltava pra cá. E aquela barca, não conseguia de vergonça. Meu amigo, chegando lá na Mãe do Rossi, importaremos. Nós vamos chegar bem. Vai. Amém. Uhul. Ô, encosta aí, olha o Rossi. Pera aí. Vai devagar aí, meu amigo. Passando medo aí. Passando medo? Eles preferiam voar de avião de volta. Eu vou aqui, eu já sabia que eu tô calado. É, eles já sabiam. É por isso que ele não veio na frente. Eu e eu, o Tom, vim aqui pra sair dessa. Um é pior que o outro. É mesmo. Ô, rei, você falou que tava com medo de andar de avião. É? Passei mais medo no carro do que no avião. É, tô de boa carga. Misericórdia. Ah, na água do céu. Mano do céu, vocês... Mano, vocês... Ô, vocês é doido, eu juro. Eu acho que vocês é. Ih, de moto, então, você não viu nada. Ó, não quero. Ô, isso aqui... É, Pedro. Eles acham que é corrida, é parque de diversão. Mid-fire Speed. Mid-fire Speed. Bota a bocequinha. É, é. Já jogou Midnight Club 3, que é na cidade? Os caras só cortando, mano. Tipo, traffic ride, né? Mesmo, mesmo, mesmo atriz. Igual o que eu falei. Pauzinho. Jogar, vai chegar, vai andar comigo. Ai, meu Deus do céu. Boa, boa, boa. Mano do céu. Ô, não, agora... Ai, 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 mano do... Ô, não, brinca... Ô, velho. Eu não consigo parar de gravar, mano. Que eu não... Eu fico... Desculpa. Mano, vai devagar, velho. Pô... Não, vai, calma, 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 calma. Ai, meu Deus do céu do céu. Mano, eu juro, eu tô com a perna... Ô, Midel... Tá bom já, né? Não, tá bom. Você tá frio, que foi? Não, eu tô soando. Vamos... Vamos de boa. O cara tá frio, velho. Se minha mãe ver esse vídeo, já vai matar eu, velho. Não pode, não. Vai falar... Onde você vai ficar? Eu falei, na casa da mãe do Ross. Ah, na casa da mãe. De boinha. Tô. Na hora que ela viu o trajeto, meu amigo. Não é, eu vou de Uber, que a gente não sabe isso. Na hora que eu voltar pro aeroporto na hora de ir embora, eu vou voltar de Uber também. Tá comigo, bovinho? Tô que sim. Bate aí, então. É nóis. Se eu estiver atrasado, não é mais coisa aí. É, depois eu vou chegar lá, velho. Mano, chegando lá, comidinha pronta. Eu vou embora com vocês. E agora já... Calma os ânimos. Ah... É Uber aí, ou não? É Uber? Ah, toma no cu de vocês. Nossa, eu acho que eu quebrei esse tábio. Tinha que nem que tava no chão. Ah, não. Não tem co... Cara... Eu também não. Vou mais, cara. Ah, não vou não. Eu fui no TT, Rihanna. Nossa, você tá maluco, velho. Olha lá, tá atrás de você lá, ó. Aí eu... Queria morar com vocês, assim, aqui... Bom, não fala do Renato na próxima. Vai, vai. Vai, vai. Vou levar você mais carinho, velho. Não, dois, velho. Você viu o jeito? Eu vi, velho. Olha ali. Ó, mas eu já sabia que você passava o Boquinha e ficou calado, né, velho? Não, o Boquinha nem avisou. Outra vez a gente foi andar com a Maró e passou o medo, moleque. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, pega. Tiraram uns 25? 25. Domingo, grau, né, velho? Acelerando. E aí, Ross? Vem. Ó, nós vamos voltar de novo. O Boquinha abandonou o barco lá, ó. Valeu, tem mais. Valeu, Boquinha. Brigadão pelo soco. Valeu, viu, Boquinha. Obrigado, viu? É nóis, hein, Boquinha. É isso. Fechou. É isso. Nossa, mano. Que medo, velho. Vamos de boa? Se aí de boa, palco churrasco. Vai, valeu, churrasco? Vai. Vamos bem devagarzinho. Então, beleza. Olha que legal. Ouvindo uma música. Eu nem consegui conhecer a cidade. Falou. Eu não consegui nem conhecer a galera, a cidade, as pessoas. Os lugares. Quer saber agora o que é da MR Motos. Loja Pica, de Goiânia. Do Rossi. Milionário. Milionário. Rossi, milionário. Não sabia. TT, loja. É, ele tem um Rossi TT. Você viu a camisa dele, velho? Olha o tamanho da loja, mano. Você viu a camisa dele, viado. Por quê? Aramines, velho. Não, não. MR Motos, patrocinado da Aramines. Não, deve ser. Ele... É um pouquinho. Outro nível. Outro nível. Amor, é um nível assim. Pra não saber que o Rossi está milionário assim, nada. Isso não tem, esconde o jogo. Rapaziada, chegamos aqui no hotel. Mano, top, 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 top das relaxas. E até que enfim, né, velho? Tinha um descansinho, tomar um banho. Faz desde ontem que eu não tomo um banho. Tirei a motopatia hoje de manhã e de noite já tô aqui em Goiânia. Galera, pegou o quarto com as boquinhas arrontadas, velho. Ô, boquinha, se você arrontar um boquinha hoje... Você deve se pintar, é. É, vai jogar água, não sei. Quem quer que eu gravar um bicho lá na boquinha? Já deixa nos comentários aí que é o próximo vídeo, tem certeza. Ó, que louco. Olha, não tá nem barulho o carpete. Vai ser mó cara aqui. Quanto que foi essa brincadeira aqui? Minha, a pessoa. Ah, pronto. Que legal, mano. Acordei meus amigos com o extintor. Vidão, vidão. Mano, vamos ver como que é aqui. Pô, banheiro. Tá, porra. Me deu uma massagem. Tá, pega. Cadê minha cama aqui já? E a minha também. Vou sentar, eu vou devirir a coletão. Do lado da minha. Ixi, não, 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 não. O boquinha vai ficar lá no canto, lá, lá. Senão ele vai atrapalhar eu e você. É, chefe. Chegamos. Rapaziada, chegamos. Conseguimos. Mano, que louco, mano. Que top essa viagem, na moral. Nós vivemos aos voos, mano. Mano, nós vivemos aos carros. Você acredita que é uma super chichosa? Pô, eu, eu. Olha o cavião. Relou a roda e chegou a notificação. Renato postou store. Ele não pode. É mesmo, o Renato é super chichicioso. O que ele é? É, esse aí vocês entendem. Eu sou, mano. Ele não posta store enquanto ele tá voando. Por que você tem medo de postar store que você vai voar e morrer? Aí, você nunca tem que chegar? Tem medo de alguém ficar assim, ó. Que tomara ficar, que tomara... É, ah, você tem medo? É, é isso que ele tem medo. Ô, eu fui postar store. Ele, é, eu não posto. Eu falei, por quê? Por que não? Eu falei, por quê? Ô, não posta não. Ele me estricou porque ele não gosta. Mano, é o seguinte, mano. Não, chegamos. Poucos querem te ver bem. Poucos querem te ver no topo. É mesmo, é mesmo. Então, é melhor fazer sem postar nada do que... Mano, vive a vida. Não fica só no celular. É mesmo, é mesmo. Mentira, porque no celular... Deixa o like e assiste o vídeo aí. Não sai do celular, não. Não sai do celular, não. O que é o outro? Sabe o que eu trouxe? Nossa, vamos montar no arguilhinho, mano. O que será que vai levar no outro? Mas será que... Vai craque, né? Mas faz dois, outro. É claro. Pra mim, um do Léo. Ah, pense que não, pense que não. E o seu, você trouxe? Trouxe. Ah, trouxe do vídeo que você trouxe. Eu não vou montar nenhum correio. Você vai montar? Nem eu também. Uhul! Eu chamei vocês pra minha viagem. Ah, sai, Paulo. Mano, eu acho que esse vídeo tá ficando com uma hora já. De duração. Olha aqui, mano. Tô tudo sujo ainda. Eu vou tomar um banho. Ela vai sair hoje. Ela vai comer um churrasco, né? Pelo amor de Deus, né, Boquinha? Agora que é só 220, o fogo a areia vai queimar tudo. Vixi, é mesmo, hein? Aí, por isso que eu não gosto de viajar. Não dá pra fumar um arginho de boa. Caramba, né? Baby, um, um, um. Por que você tá colocando esse bagulho de arginho aqui na minha cama? Pra levar, meu amor. Pra levar? Pô, agora que eu percebi, mano. Nossa, as canas mó gigantes do Boquinha. Que menino. E eu sou gordinho, ó. Pra você ver como tá errado. Mas eu sou o que mais ronco. Então, já viu por que você tá longe, né? A passada da equipe. Rapaziada, mano, é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Estamos em Goiânia. O que a gente vai fazer amanhã é... Wakeboard? Chama? Sport? Não. É um curso? Como que é? Wake? É, não é? Mano, a gente vai fazer o wake amanhã. Vai ser mó... Vai ser nervoso. Eu nunca fiz. Boquinha já fez, né, Boquinha? Já fiz. O rei, eu acho que ele nunca fez. Eu fiz uma vez, mas lá em Porto Rico não deu muito certo. Quebrou o roche. Não. Mentira. Não. Não, mentira. Não. 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 Saiu lá fundo? Ah, não. Ah, não. O bom que dá pra usar ainda, né? O bom que eu vou passar ali e comprar uma cola. Urgente. Ah, mano. Eu que dei esse rochinho pra você, né? Foi, mas olha lá. Vou reformar ele. Passa miojo. E o senhor narguilha que tá ali dentro também foi pra fita. Você viu, né? Ah, não. Que quebrou também. Ah, não. Aí eu fiquei triste. Pera aí. Meus amigos, não é que quebrou mesmo? Olha aqui. Uma trincadinha só, mas dá pra fumar de boa. Pelo menos vai ter o quê? Narga pra nós. Boquinha, já foi tomar banho? Nossa, que susto, Boca. Ah, eu tava fazendo um negócio com... Eu tava colocando a toalha. A menor é que eu vi. Ele tava tipo fazendo um bagulho estranho. É porque você não viu. Rapaziada, chegamos, mano. Mano, queimou uma hora nervosa. Viagem nervosa. Tô com os amigos. Amanhã tem muito wake. Amanhã vai ter um belo do café da manhã. Hoje a gente vai fazer muita coisa ainda. Ô, chifrudão. Vamos que a gente quer tomar banho pra dar o rolê. É você mesmo. E aí, você pega a irmã do Coronado, que eu tô ligado. Mano, até amanhã, rapaziada. Quer tomar banho? Partiu, eu. Caralho, viado. Nossa, viado. Ele acabou. Mano, deu o tempo... Deu o tempo de eu tirar o marquilho da bolsa e mostrar. É, viado. Juro. Juro. Você não tomou banho, Boquinha? Ah, sai fora. Rapaziada. Então é isso. Até amanhã. Sou um banhozão. Mano, que tudo seja tão perfeito quanto vai parecer. Pô, que tá louco demais de ideia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho